Amigos do Teodoro e Sampaio, oferecimento Havan, é tudo de bom Slipstar, o colchão de uma vida nova Alô amigos de todo o Brasil, estamos iniciando mais um programa Amigos do Teodoro e Sampaio, que Deus e Nossa Senhora Aparecida Proteja todos vocês, meus amigos Estamos iniciando para todo o Brasil O Amigos do Teodoro e Sampaio Um abraço do Teodoro, abração do Sampaio E o Marcelo Teodoro Hoje nós estamos de pé Estamos iniciando mais um Amigos do Teodoro e Sampaio Você que gosta do nosso programa, gosta da boa música sertaneja Você já sabe o compromisso marcado com a gente aqui A gente está na televisão, está no rádio Está na internet, está em qualquer lugar Pelo menos a gente tenta, está Tem que estar, né? Vamos trazer o Teodoro e Sampaio já para o programa Vamos trazer então uma música bem apaixonada do Teodoro e Sampaio É minha preferida É mesmo? Minha preferida Segura que a moto é boa Amigos Nosso amor que maravilha Um exemplo de família Se desfez, não sei porquê Hoje de cabeça fria Reconheço a covardia Que me fez perder você É a dura realidade Como esconder a verdade Se eu sofro na distância Desde que ela foi embora Não vejo chegar a hora De visitar a criança Todo dia de visita Sempre a vejo mais bonita Coisa que eu não via antes Hoje para meu castigo Nós somos grandes amigos Mas pra mim não é o bastante Todo dia de visita Sempre a vejo mais bonita O difícil é depois Dentro do meu coração Eu não nego essa paixão Eu vou lá pra ver os dois É a dura realidade Como esconder a verdade Se eu sofro na distância Desde que ela foi embora Não vejo chegar a hora De visitar a criança Todo dia de visita Sempre a vejo mais bonita Coisa que eu não via antes Hoje para meu castigo Nós somos grandes amigos Mas pra mim não é o bastante Todo dia de visita Sempre a vejo mais bonita O difícil é depois Dentro do meu coração Eu não nego essa paixão Eu vou lá pra ver os dois Não tem pra ninguém Comprar barato é na Havan Além de ser a loja de departamentos Mais completa do Brasil Esse mês tem promoção A gosto da economia Toda loja Todos os departamentos Tudo em dez vezes Sem entrada e sem juros É imperdível Promoção assim Só a Havan tem Passe em uma das noventa e três lojas E confira Olha E agora vamos ver As ofertas válidas Para essa semana Agosto é o mês da economia Na Havan Toda loja com descontos Imperdíveis E em dez vezes Sem entrada e sem juros Nesta semana Garrafa térmica Pressão termolar De sessenta e nove e noventa Por apenas vinte e nove e noventa e nove Panela de pressão Black quatro litros e meio De cento e nove e noventa Por apenas dez vezes De cinco e noventa e nove Isso mesmo Dez vezes de cinco e noventa e nove Condições que só a Havan faz por você E ainda a promoção Pula-pula Clientes do cartão Havan Tem o primeiro pagamento Só para outubro Havan Não tem crise Para quem vende barato Essas ofertas São válidas a partir de amanhã Corra para Havan E aproveite Eu quero mandar um abraço Para o povo de Barra do Garças Lá no estado do Mato Grosso Nosso abraço Nosso carinho Havan Barra do Garças É linda É moderna Faça uma visita Surpreenda-se Havan não tem crise Para quem vende barato Coisa boa Amigos do Teodoro e Sampaio Você curtindo aí Está todo mundo reunido aí Tem gente que está trabalhando Tem gente que está trabalhando aí Curtindo Tem gente que está no carro Às vezes está ouvindo aí Porque a gente também tem o programa de rádio Está ouvindo Curtindo a gente Obrigado pela carona Aos caminhoneiros de todo o Brasil Que gostam do nosso programa Às vezes o caminhoneiro Para no posto de combustível Para assistir o programa Então um abraço A todos os caminhoneiros Que transportam o progresso dessa nação Grande abraço a todos vocês Carinhoso a todos vocês aí Viu? E você vai cantar o que agora? Posso cantar Pode? Escolhe uma boa aí Vamos cantar o Tô Querendo Mais então Tô Querendo Mais Tô Querendo Mais Baixa a goia Que a moda é boa Amigos Quero alugar uma casa Pra poder morar com ela Dizem que ela não presta Não me interessa Eu só gosto dela Seu passado não importa Tô cansado de saber Mas estou camado nela Eu só penso nela O que vou fazer Pode falar à vontade Que eu pouco tô ligando Pois quem fala tem desfeito Não vejo defeito Eu estou amando Quero alugar uma casa Pra poder morar com ela Dizem que ela não presta Não me interessa Eu só gosto dela Quero alugar uma casa Pra poder morar com ela Dizem que ela não presta Não me interessa Eu só gosto dela Quem está falando dela Quem está falando dela Não conhece seu sabor Qualquer homem fica louco Se provar um pouco Deste seu amor Se eles falam do meu bem Se eles falam do meu bem Mas aumenta o seu cartaz Dizem que eu estou louco Tô achando pouco Tô querendo é mais Quero alugar uma casa Pra poder morar com ela Dizem que ela não presta Não me interessa Eu só gosto dela Quero alugar uma casa Pra poder morar com ela Dizem que ela não presta Não me interessa Não me interessa Eu só gosto dela Dizem que ela não presta Não me interessa Eu só gosto dela Ah, olha você tá reunida aí com a família Você bonitona Você gatona Tá aí Quer ficar mais bonita Quer ficar mais bela Agora a Michelle vai dar uma dica importante pra você Tudo bem, Michelle? Tudo ótimo Marcelo, é uma dica muito importante mesmo, hein? Porque qual é a mulher Que quer ficar sofrendo com aquela marca de expressão Com aquela flacidez Sofre com rugas, gente Todo mundo vai sofrer um dia, né? Então já vamos começar se prevenindo agora O kit da beleza da pele É um kit que vem com higienizante Hidratante E o serum Que vai agir diretamente nas suas rugas mais profundas Três dias e você já começa a ver o resultado O hidratante, ele já vem com filtro solar E já vem, gente, com uma composição Que é 50 vezes mais potente que o colágeno Então já vai ajudar também a retardar aí O envelhecimento precoce durante o dia Então é só pegar o telefone e ligar 0800-0020-240 E vamos acabar hoje com essas suas rugas Se ligando agora seis vezes no cartão A entrega é gratuita Aonde você estiver em todo lugar do Brasil Nós vamos entregar na sua residência E ainda dois presentes Dois 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 Um, dois Um, dois Quais são os presentes? CD, gente Teodoro e Sampaio E ainda do Marcel Teodoro Como você falou Além de ficar bonita Vai pro baile Ainda vai poder dançar Aproveitar Exatamente E sem ruga alguma Então é só pegar o telefone e ligar 0800-0020-240 0800-0020-240 Vai ficar mais lindona Mais bonitona E vai curtir o Marcel O Teodoro e o Teodoro e o Teodoro e Sampaio em casa Né, Michelle? Exatamente Atenção Brasil Havan Colchão Slipstar O colchão de uma vida nova Matsuda Quem usa não muda Shows do Teodoro e Sampaio Pelo Brasil afora E atenção Dia 24 de agosto Na grande festa do Peão de Barreto Dia 3 de setembro Tibagi, Paraná Dia 6 Curitiba Teatro Positivo E o show A estreia do show Paixão Proibida Em Curitiba 6 de setembro Com meu amigo Val Santos E no dia 8 Itabuna na Bahia Uma festa bonita Uma festa particular No dia 10 de setembro Guarapuava, Paraná Dia 17 Confresa, Mato Grosso Dia 20 São Mateus do Sul, Paraná Dia 22 de setembro Em Ribeirão Preto No show do Hospital de Barreto Teodoro e Sampaio Marcelo Teodoro Sérgio Reis e o Daniel E no dia 24 Em Ibiúna, São Paulo Outubro Dia 3 de outubro Terra Roxa, São Paulo Dia 16 de outubro Itabaiana, Sergipe Dia 20 de outubro Nova Londrina, Paraná Shows do Teodoro e Sampaio A banda Paixão Proibida E a presença do Marcelo Teodoro Saúde é o nosso maior patrimônio Com a saúde não se brinca Então você precisa se prevenir Escolha os colchões magnéticos Terapêuticos Da Slipstar Que tem 8 terapias Para auxiliar você no dia a dia Faz até massagem Eu escolhi Slipstar Para ser o meu colchão E o colchão da minha família Acerte você também na escolha Escolha Slipstar Ligue agora 0800 700 O colchão de uma vida nova A Matsuda Nutrição Animal Apresenta o programa Desempenho Máximo Que tem como objetivo A lucratividade do produtor O programa Desempenho Máximo Foi desenvolvido para potencializar Os resultados na produção de bezerros Na produção de carne E leite E para isso O Departamento Técnico de Nutrição Animal Formulou um programa completo Com a mais alta tecnologia do mercado O programa é destinado A 5 diferentes sistemas de produção Mais bezerros Mais carne a pasto Mais carne confinamento Mais leite a pasto E mais leite intensivo Programa Desempenho Máximo Matsuda Estratégias nutricionais Para aumentar o seu rendimento Matsuda Quem usa não muda Matsuda Programa Amigos do Teodoro e Sampaio Queremos agradecer todo o Brasil Que estão ligando para o 0800 940 0565 Fãs do Teodoro e Sampaio Para comprar o kit Para adquirir o kit Que tem a marca do Teodoro e Sampaio João Geraldo O João é que despacha para todo o Brasil O João é que cuida dessa parte Com uma felicidade muito grande Todo mundo conhece o kit Pendrive, relógio, camiseta Enfim, todos os produtos O álbum, o 5 CD e o DVD Liga lá no 0800 940 0565 Mas agora Eu estava ali futricando umas coisinhas Você sempre fica procurando coisas Eu descobri um negócio Que eu quero mostrar para o povo do Brasil Com muito orgulho Mas com muito orgulho Gente, está aqui Toda a biografia desse ídolo Desse homem Olha que bacana aqui Por isso que eu até deixei marcado aqui Olha aqui Essa aqui A primeira casa Que o Teodoro morou Aqui em Londrina Ele era barrigudinho Enfim, deu um livre guarda E olha Fotografias com a família Com duplas Enfim, está aqui toda a biografia Desse homem Que é um ícone nacional Liga 0800 940 0565 A gente atende você agora Tem gente lá na Botânica agora Atendendo vocês Olha, todas as nossas atendentes Estão aguardando a ligação Com certeza absoluta E vai receber em casa, hein? Qualquer lugar do Brasil Venha, pode ligar Ligue agora 0800 940 0565 Obrigado pela sua ligação Estamos de volta para todo o Brasil Com amigos do Teodoro e Sampaio Estou recebendo meu amigo, irmão Grande cantador Gravei uma moda com ele Ele regravou Se a Casa Cair Eu cantei a moda com ele Ficou muito boa Cebá Júnior, meu amigo, irmão Ô, Teodoro Ô, garotão, como é que está? Tudo bem? Cantamos juntos lá no Chapéu Brasil Eu quero agradecer Inicialmente, antecipadamente No início do programa A tudo que a dupla Teodoro e Sampaio Tem feito para a minha carreira E o Marcelo Teodoro também Todo o carinho que vocês têm tido por mim, viu? Vamos falar do telefone teu de Campinas Bora O telefone é 019-354-7664 Esse é o telefone para contato 019? 019 019-354-7664 E eu quero mandar um alô Para o meu querido amigo teu pai Doutor Sebastião Companheiro, amigo, irmão Está sempre presente com a gente Nos shows E é um incentivador muito grande Da tua carreira Com certeza Que Deus ajude você, viu? Muito obrigado A sua nova caminhada Advogado e cantor Deu uma marcelada boa, viu? A gente começou ali, né? Agora a gente vem migrando para cá Vamos cantar Vamos cantar a moda juntos? Bora, bora Se a casa cair Vamos cantar só se for cair agora Segura que a moda é boa Vamos lá O Teodoro e Sampaio Serba Junior Cantando aqui pra você aí Essa música de sucesso Que é se a casa cair Do Juvelino Lopes e do Alcino Alves Segura que a moda é boa Amigos Amigos E se a casa cair Deixa que caia Hoje eu vou amanhecer na gandaia E se a casa cair Deixa que caia Hoje eu vou amanhecer na gandaia Trabalho duro pra dar tudo o que ela quer Mas ela nunca dá valor no que eu faço Carro de luxo, joias caras dei pra ela Foge de mim quando eu quero um abraço Fazer amor, ela não quer nem saber Já não aguento essa falta de carinho Hoje eu quero uma mulher pra me amar Custe o preço que custar Eu não vou dormir sozinho E se a casa cair Deixa que caia Hoje eu vou amanhecer na gandaia E se a casa cair Deixa que caia Hoje eu vou amanhecer na gandaia Hoje eu vou amanhecer na gandaia Se lá em casa estou sendo mal amado Sou obrigado a buscar amor lá fora Se a mulher que eu amo não me quer Eu vou aonde tem muitos que me adoram Por uma noite ela vai ficar sozinha Volto pra casa quando amanhecer o dia E no instante que ela me perguntar Na verdade eu vou contar Que eu dormi na putaria E se a casa cair Deixa que caia Hoje eu vou amanhecer na gandaia E se a casa cair Deixa que caia Hoje eu vou amanhecer na gandaia E se a casa cair Deixa que caia Hoje eu vou amanhecer na gandaia E se a casa cair Deixa que caia Hoje eu vou amanhecer na gandaia Slipstar, o colchão de uma vida nova Você que dorme mal, sofre de insônia, dores nas costas Problemas na coluna como hérnia de disco, bico de papagaio Saiba que o grande vilão da sua saúde pode ser o seu colchão Por isso você precisa conhecer Slipstar Colchões O melhor pra você e pra sua família É isso mesmo, Teodoro Slipstar tem pastilhas medicinais com 8 terapias Antialérgicos, antiácaros, fungos, bactérias Tem a densidade única e progressiva que ajuda a corrigir os vícios de má postura Faz até massagem, que induz você ao sono reparador Aliviando o estresse, o cansaço do dia a dia Ligue 0800 700 8000 O colchão da Slipstar é indicado principalmente Para quem sofre com problemas de má circulação Como varizes, câimbras, dormências nas pernas e nas mãos Não perca mais tempo Ligue agora, 0800 700 8000 A Slipstar Colchões tem modelos com até 15 anos de garantia 30 anos de durabilidade Mas atenção, este você não encontra em lojas comuns E nós também não vendemos nada por telefone Você liga, convida um de nossos especialistas Que vai até a sua casa, totalmente sem custo Apresenta o colchão pra você Se você aprovar, você adquire Ligue agora, 0800 700 8000 0800 700 8000 Repita, César 0800 700 8000 E são mais de 22 modelos E na compra do colchão, você ganha dois travesseiros Por isso, acerte na escolha Então, escolha viver bem com Slipstar Colchões Ligue agora, César 0800 700 8000 0800 700 8000 O colchão de uma vida nova Estamos de volta com Amigos do Teodoro e Sampaio Que coisa boa Você viu, gostou? 019 019 354 7664 Obrigado da presença no programa, viu cara? Obrigado eu, eu agradeço o convite Vem quando eu quiser, você sabe que aqui você tem passe livre A moda agora A minha música é de trabalho, rapaz A música se chama Só Experimentando Pra Saber Segura que a moda é boa, é mais ou menos assim Cê vai, Júnior, daqui pra aí Amigos Eu vou mergulhar em seu olhar Vou deixar meu corpo te sentir Ver a minha pele arrepiar Te beijar e ver você sorrir O teu cheiro vem de encontro ao vento Quando chego perto eu não aguento Não vou mais mentir pra mim Eu vou me permitir Se é loucura ou passatempo Se é um lance de momento Eu não sei Eu não sei Se é amor de brincadeira Ou amor pra vida inteira Eu não sei Eu não sei Só experimentando pra saber Deixa rolar, depois a gente vê Enquanto isso vai me conhecendo Me tocando Enquanto isso eu vou te convencendo Te provando Só experimentando Pra saber Deixa rolar, depois a gente vê Enquanto isso vai me conhecendo Me tocando Enquanto isso eu vou te convencendo Te provando Se é loucura ou passatempo Se é um lance de momento Eu não sei Eu não sei Eu não sei Se é amor de brincadeira Ou amor pra vida inteira Eu não sei Eu não sei Só experimentando pra saber Deixa rolar, depois a gente vê Enquanto isso vai me conhecendo Me tocando Enquanto isso eu vou te convencendo Te provando Só experimentando Pra saber Deixa rolar, depois a gente vê Enquanto isso vai me conhecendo Me tocando Enquanto isso eu vou te convencendo Te provando Só experimentando Pra saber Deixa rolar, depois a gente vê Enquanto isso vai me conhecendo Me tocando Enquanto isso eu vou te convencendo Te provando Me tocando See No programa de hoje mais uma vez Estamos aqui para falar desse produto sensacional que é o Gricoervas. Olha, Gricoervas realmente é um produto de altíssima qualidade. Meu amigo João Geraldo está comigo para falar melhor. Bom dia, Theodoro. Bom dia, Brasil. Antes de começar, eu quero fazer uma pergunta para você. Está certa a receita? Eu estou tomando dois Gricoervas antes do café e dois antes do almoço. Exatamente, gente. Dois antes do café, dois antes do almoço. É isso que eu queria saber. Tem muita gente ligando com essa dúvida. Então, é dois antes do café e dois antes do almoço. Facinho. E reduz a sua glicose. Vai viver a sua vida. Glicose, açúcar no sangue em demasia, problema de visão, problema de cansaço, problema hormônico. Enfim, gente, é tanto problema que tem que essa doença silenciosa, traiçoeira, que é a diabetes, causa. E você tem que se restringir de tanta coisa. Você usa o Gricoervas e faz um regiminho básico. Você vai ver que a sua glicose vai estar sempre em dia. Vai adquirir saúde. E outra, super promoção, hein? Super promoção. Comprando um kit completo aqui do nosso Glicoervas, né? O que vai acontecer? Você vai receber em casa um CD do Marcelo e outro do Teodoro Sampaio. Que tem a judieira e que tem o réu apaixonado. E tem mais, viu? É mesmo? Tem mais. Esse mês, todas as pessoas que adquirirem qualquer item da Botânica Brasil vai estar concorrendo a quatro prêmios. Dois violões e dois kits completo da dupla Teodoro e Sampaio. É isso aí, Brasil. O violão autografado. O violão autografado. É isso. 0800. 724-2288. Estamos de volta com Amigos do Teodoro e Sampaio. Ah, você que gosta do Amigos do Teodoro e Sampaio, participa com a gente. Muito obrigado. Coisa boa. E coisa boa a gente traz aqui no programa. Grande amigo da gente. Onde ele passa, ele também faz o seu trabalho. Divulgando o trabalho dele. Também divulgando o Marcelo Teodoro, o Teodoro e Sampaio. A gente tem uma gratidão por esse moço. Além de grande compositor, grande cantor. É um grande amigo da gente. A gente tem um carinho muito especial. Grande Nil Júnior. Marcelo Teodoro. Como é que você está, irmão? Cara, estou muito feliz de estar aqui com você. Tudo bom? Novamente. Tudo ótimo. Tudo maravilhoso. E como é que está? Você está lá para o sul agora, é? Pois é, Marcelo. Como diz o gaúcho, estou meio invernado. Invernado. Uns friozão, rapaz. Eu vi, rapaz. Deus do livre. Estava usando um poncho todo. Deus do livre. Pois é. Mas em breve estarei voltando para o estado do Mato Grosso, né? Nova Mutum? Nova Mutum, novamente. E vamos falar o telefone do Nil Júnior? Rapaz, o telefone é importantíssimo. Temos o 53, que é do Rio Grande do Sul. Embora que esteja ali na tela, vamos falar também. 9-9-3-8-1-9-1. E é zap zap também, viu, Marcelo? Zap zap. É aqui que você manda o zap para mim. Isso, aquele mesmo. Vamos cantar? Vamos, Marcelo. Que música você vai cantar, Brano? Marcelo, eu quero aqui agradecer a Deus por esse momento. Agradecer a você e a sua família. Amizade para mim é tudo, Marcelo. Me abriu portas que eu jamais imaginava que fosse se abrir através da amizade. E tem um caso que aconteceu na BR-392, lá em São Cepé, com um grande amigo meu, Marcelo. Um caminhoneiro amigo meu. E a família pediu para que eu compusesse uma música para ele. E demorou mais de um ano para eu compor essa música, porque eu não conseguia, sabe? A emoção, eu sou muito emotivo, né? Eu andei, Marcelo, 10 anos de carona por essas estradas da vida, com os amigos caminhoneiros. Tenho muita amizade pelas estradas da vida. Então, fiz uma música em homenagem pela partida, infelizmente, desse amigo, que num protesto dos caminhoneiros, no ano passado, ele foi atropelado e veio a falecer, que é o tio Kleber. Então, uma homenagem para ele e toda a família, para quem não passa em vão essa vida que foi ceifada em nome da profissão dos caminhoneiros, para melhoras, enfim, porque eu estava pedindo melhora no frete e baixar o petróleo, enfim, né? O diesel, né? Então, é homenagem, é nosso herói caminhoneiro. Baixa a goia, que a moda é muito boa. Vamos lá! Dia 28 de fevereiro de 2015. Triste fato aconteceu. A notícia correu o mundo. O Brasil estremeceu. Era um protesto pacífico. Para baixar o anodísel e valorizar o frete. E quem devia parar e apoiar os caminhoneiros? Veio e furou o bloqueio. Atropelando um companheiro, fugiu sem prestar socorro. No KM 291, Pertinho de São Cepé. Pergunte pra qualquer um, Todos sabem aonde é. Meu Deus, que desespero, Ter ali o meu companheiro, Que já estava sem vida. Não queria acreditar. Amigo, não dá pra aceitar Essa moça despedida. Não queria acreditar. Não queria acreditar. Mas isso aconteceu Na BR 392 Com um grande amigo meu. Não era só meu amigo, Era amigo de todo mundo. Por isso, naquela BR, Ficou um vazio profundo. Ficou uma grande saudade, Lembramos com muito amor. Olhando as fotografias, Cai meu pranto, Com uma imensa dor. Em algum lugar celestial, Com certeza você está. Seus amigos e sua família, Para sempre vão te amar. Tio Kleber, Nós continuamos na luta, Por essas estradas da vida, As viagens ficaram mais tristes, Depois da sua partida. Você deixou uma lição, Pra todos nós brasileiros. O Brasil precisa mudar, E respeitar o caminho. Ficou uma grande saudade, Lembramos com muito amor. Ficou uma grande saudade, Olhando as fotografias, Cai meu pranto, Com uma imensa dor. Em algum lugar celestial, Com certeza você está. Seus amigos e sua família, Para sempre vão te amar. Seus amigos e sua família, Para sempre vamos te amar. Tô doente de amor, E a razão da doença minha, É uma gordinha... Ah, você está se sentindo gordinha, Você está se sentindo fora do peso, Está com uns quilinhos, Está sobrando do lado ali. Ah, agora nós temos um recado importantíssimo. O LA, O famoso seca a barriga com Yasmin. Tudo bem, Yasmin? Tudo bem. Vamos falar de coisa boa, então? Vamos falar de coisa boa. E agora eu quero fazer uma pergunta. Quantos quilos você deseja perder? Quatro, cinco, seis quilos, Ou até mais? Já está com sérios problemas de saúde, E agora precisa emagrecer? A pílula seca a barriga está há mais de 10 anos no mercado, Fazendo sucesso em todo o Brasil. Você ligando agora gratuitamente no 0800 724 2288, Não paga frete em todo o país. O LA é um tratamento 100% natural, Que vai te ajudar a eliminar peso. Preste bem atenção, Porque a pílula seca a barriga, Você pode secar até 5 quilos, De 2 a 4 centímetros de cintura, Com um mês de tratamento. Você vai tomar duas cápsulas antes do almoço, E duas antes do jantar, Bloqueando a entrada de gordura em seu organismo. Emagrecer de forma natural e equilibrada, É possível com o Seca Barriga da Botânica. Ligue agora e aproveite. Frete grátis para todo o país. Ligue 0800 724 2288. Temos promoção. Temos promoção. Tem promoção e promocinha aqui, né? Exatamente. CDs do um do Marcelo Teodoro, Que é o do Judieira. Tem que ver que Judieira que ela faz comigo. E também tem o réu apaixonado do Teodoro e Sampaio. Ligue agora 0800 724 2288. E você já adquire o Seca Barriga, O LA e ganha 2 CDs. Para você dançar legal aí na sua casa. Slipstar, o colchão de uma vida nova. Você que dorme mal, sofre de insônia, Dores nas costas, problemas na coluna, Como hérnia de disco, bico de papagaio, Saiba que o grande vilão da sua saúde Pode ser o seu colchão. Por isso você precisa conhecer Slipstar Colchões. O melhor para você e para a sua família. É isso mesmo, Teodoro. Slipstar tem pastilhas medicinais Com 8 terapias, Antialérgicos, antiácaros, fungos, bactérias. Tem a densidade única e progressiva Que ajuda a corrigir os vícios de má postura. Faz até massagem, Que induz você ao sono reparador, Aliviando o estresse, o cansaço do dia a dia. Ligue 0800 700 8000. E são mais de 22 modelos. Na compra do colchão, Você ganha 2 travesseiros. Ligue agora, César. 0800 700 8000. O colchão de uma vida nova. Você quer ter uma pele bonita, sedosa, hidratada? E não consegue? Porque essas rugas, essa marca de expressão, Essa flacidez te incomoda a todo momento. Kit da beleza da pele. É muito fácil, é só pegar o telefone e ligar 0800 0020 240. E com apenas duas gotas, Você já começa o seu tratamento. Mas tem que ligar, Pra você ter uma pele muito mais bonita. Amigos do Teodoro e Sampaio, E a gente tá com o Nil Júnior aqui, Falando desse trabalho novo dele, Esse DVD. É DVD e CD, né, Nil? Aí são dois DVDs. Ah, são dois DVDs. O meu primeiro DVD, Que muita gente ainda não tem. E esse novo DVD. Quem quiser adquirir o DVD, Liga nesse celular também. Pode ligar ali também pra gente fazer show, Enfim, agradecer todos os radialistas, Viu, Marcelo? A audiência do programa Amigos do Teodoro e Sampaio É muito grande. Eu cantei aqui a música de bar em bar, Hoje é uma das mais rodadas. Eu tenho uma outra música também, Que tá tocando bem, Que se chama Cartão de 40. Cartão de 40. Cartão de 40. Essa é o Rei da Mulherada, Estrela do Meu Céu. Então, depois que eu estive nesse programa aqui, Mais uma vez estou aqui. Cara, olha, muito obrigado, Marcelo. Obrigado, senhor. Muito agradecido. Muito obrigado. Obrigado você pelo carinho que você tem com a gente. Nil, eu quero agradecer a tua presença, meu irmão. Deus te abençoe. Sucesso cada vez mais pra você. E vamos deixar aí você cantando. Que modo você vai cantar? O Rei da Mulherada. Rei da Mulherada. Sucesso no Zap Zap. Ah, meu Deus do céu. Nil Júnior, baixa a Goiá Camada, é boa. Amigos. Ô, passão. Era eu que chorava por ela. Agora são elas que choram por mim. Vem comigo, Marfão. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Ela passou por mim e olhou pra minha cara. Parou na minha frente aquela joia rara. E ficou passando pra lá e pra cá. Fazendo charminho pra impressionar. Não pensei duas vezes e fui falar com ela. Choquei todo o meu charme no ouvido dela. Eu falei pra ela, eu sou bem assim. E mulher nenhuma reclama de mim. Primeiro lugar é a igualdade. Segundo lugar é a liberdade. Primeiro lugar é a igualdade. Segundo lugar é a liberdade. Eu era ciumento, hoje não sou mais. Se tá de menina e saia pra mim, tanto faz. Se usa esmalte, se usa batom. Pra mim agora tá tudo bom. Eu não sou chiflé, não grudo no pé. Não fico olhando pra outra mulher. Se está comigo, é minha rainha. Eu sou feminista de primeira linha. Se está comigo, é minha rainha. Eu sou feminista de primeira linha. Cara de pau, coração de pedra. Daqui pra frente comigo é assim. Eu vivo no meio da mulherada. Já tem mulher chorando por mim. Cara de pau, coração de pedra. Daqui pra frente comigo é assim. Eu vivo no meio da mulherada. Já tem mulher chorando por mim. Já tem mulher chorando por mim. Já tem mulher chorando por mim. Eu vivo no meio da mulherada. E já tem mulher chorando por mim Muita calma nessa hora Arvada Segura a senhora Eu era ciumento, hoje não sou mais Cidade de mim e saia pra mim, tanto faz Se usa esmalte, se usa batom Pra mim agora tá tudo bom Eu não sou chiclé, não grugo no pé Não fico olhando pra outra mulher Se está comigo, é minha rainha Eu sou feminista de primeira linha Se está comigo, é minha rainha Eu sou feminista de primeira linha Cara de pau, coração de pedra Daqui pra frente comigo é assim Eu vivo no meio da mulherada Já tem mulher chorando por mim Cara de pau, coração de pedra Daqui pra frente comigo é assim Eu vivo no meio da mulherada Já tem mulher chorando por mim Já tem mulher chorando por mim Já tem mulher chorando por mim Eu vivo no meio da mulherada Já tem mulher chorando por mim Cara de pau, coração de pedra Daqui pra frente comigo é assim Eu vivo no meio da mulherada Já tem mulher chorando por mim Já tem mulher chorando por mim Já tem mulher chorando por mim Eu vivo no meio da mulherada Já tem mulher chorando por mim Barba No programa de hoje, mais uma vez estamos aqui para falar desse produto sensacional Que é o Glicoervas Olha, Glicoervas realmente é um produto de altíssima qualidade Meu amigo João Geraldo está comigo para falar melhor Bom dia Teodoro, bom dia Brasil Antes de começar Eu quero fazer uma pergunta para você Está certa a receita Eu estou tomando dois Glicoervas antes do café e dois antes do almoço Exatamente, gente Dois antes do café e dois antes do almoço É isso que eu queria saber Tem muita gente ligando com essa dúvida Então é dois antes do café e dois antes do almoço Facinho E reduz a sua glicose Vai viver a sua vida Glicose Açúcar no sangue em demasia Problema de visão Problema de cansaço Problema hormônica Enfim, gente É tanto problema que tem Que essa doença silenciosa Traiçoeira Que é a diabetes Causa E você tem que se restringir de tanta coisa Você usa o Glicoervas E faz um regiminho básico Você vai ver que a sua glicose vai estar sempre em dia E quando o diabetes vê o Glicoervas chegando Ele olha a saronga Ela faz, porque graças a Deus, gente São milhares de pessoas, Teodoro Você tem acompanhado São milhares de pessoas ligando Pedindo o produto Recompra desse produto Coisa impressionante 0800-724-2288 Você vai adquirir o seu Glicoervas E vai mandar a sua glicose pro espaço Isso sim Vai adquirir saúde E outra Super promoção, hein? Super promoção Comprando um kit completo aqui do nosso Glicoervas O que vai acontecer? Você vai receber em casa um CD do Marcelo E outro do Teodoro Sampaio Que tem a Judieira E que tem o réu apaixonado E tem mais, viu? É mesmo? Tem mais Esse mês Todas as pessoas que adquirirem qualquer item da Botânica Brasil Vai estar concorrendo a quatro prêmios Dois violões e dois kits completo da dupla Teodoro e Sampaio É isso aí, Brasil O violão autografado O violão autografado É isso 0800-724-2288 Promoção é aqui pra você aí A Matsuda Nutrição Animal Apresenta o programa Desempenho Máximo Que tem como objetivo A lucratividade do produtor O programa Desempenho Máximo Foi desenvolvido para potencializar os resultados Na produção de bezerros Na produção de carne E leite E para isso O Departamento Técnico de Nutrição Animal Formulou um programa completo Com a mais alta tecnologia do mercado O programa é destinado a cinco diferentes sistemas de produção Mais bezerros Mais carne a pasto Mais carne confinamento Mais leite a pasto E mais leite intensivo Programa Desempenho Máximo Matsuda Estratégias nutricionais para aumentar o seu rendimento Máximo Matsuda Quem usa não muda Máximo Matsuda Alô amigos Vocês que estão assistindo O Amigos do Teodoro e Sampaio Nesse exato momento Agora encontramos uma maneira De vocês comprarem os produtos Do Teodoro e Sampaio Do Marcelo Teodoro Nesse telefone que eu vou dar É uma camiseta com a foto do Teodoro e Sampaio O relógio Pendrive O álbum Completo A história musical do Teodoro e Sampaio Cinco CD e o DVD Óculos Você pode ligar agora No 0800 940 0565 Tem muitas pessoas Para atender com carinho Todos vocês de todo o Brasil 0800 940 0565 Estamos aguardando A sua ligação Fãs de todo o Brasil O álbum com 5 CD e o DVD O pendrive Vai autografado para você Na sua casa Amigos estamos de volta Para todo o Brasil Com amigos do Teodoro e Sampaio Nosso telefone em São Paulo 11-3223-0198 E também WhatsApp 11-98251-8855 Bom e agora? Agora vou de ponto G Ponto G A moda é muito boa Vamos lá Segura Amigos 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 Meu ex-amor Se não for Perdi muito Dê-me outra chance Pela última vez Ouça os apelos De quem canta e chora Porque seu ex agora Não quer ser mais ex Passe comigo um final de semana Em uma cabana Presa aos meus abraços E até duvido que segunda-feira Você ainda queira dormir em outros braços E até duvido que segunda-feira Você ainda queira dormir em outros braços Como um geólogo do seu coração Eis que eu deixe seu corpo sem véu Me ponha solto num quarto trancado Que eu faço um pecado que nos leva ao céu Depois na volta na troca de aperto No seu alfabeto eu vou do A ao Z E ainda tem surpresa que eu só conto Quando eu marco a ponto no seu ponto G E ainda tem surpresa que eu só conto Quando eu marco a ponto no seu ponto G Sinta meu gosto, se aqueça em meu corpo Recebo o título de minha mulher Tornar possível o quase impossível Só será possível se você quiser Juro por Deus que se eu ouvir um sim Você será por mim eternamente amada Eu sei de muito e se eu fizer com calma Até sua alma fica apaixonada Eu sei de muito e se eu fizer com calma Até sua alma fica apaixonada Programa Amigos do Teodoro e Sampaio Agora a minha grande amiga Yasmin vai falar para o povo E falar para mim do Seca Barriga Que coisa boa, tudo bem? Tudo bem, Teodoro? É isso mesmo, mais da metade da população brasileira Está acima do peso E o LA veio para te ajudar a eliminar Aquelas tão indesejáveis gordurinhas na região abdominal Isso porque a pílula Seca Barriga Tem suas principais funções Ela vai proteger seu organismo Para não absorver a gordura dos alimentos Tomando duas cápsulas Antes e depois das principais refeições E com a sua segunda função Que vai quebrar as moléculas de gordura Aquela que já está acumulada no seu organismo Transformando em energia para o seu corpo Por isso que o resultado é garantido Até 5 quilos a menos no primeiro mês de tratamento E de 2 a 4 centímetros de cintura Quer eliminar essa gordura abdominal? Então ligue já A 0800 724 2288 E aproveite a promoção de hoje Que hoje também tem promoção, Teodoro Sim O CD novo do Teodoro e Sampaio E o CD novo do Marcelo Teodoro de presente Olha, eu quero saber Parece que tem mais uma promoção, né? Exatamente Para este mês de agosto Você comprando qualquer produto da Botânica Brasil Você concorre a dois violões autografados Quem que vai autorizar, Teodoro? É eu e Sampaio Exatamente Você que vai autografar para nós Dois violões autografados e dois kits Então aproveite que este é o mês para comprar Dois kits completos Dois kits completos Do Teodoro e Sampaio Do Teodoro e Sampaio Que coisa boa É isso mesmo É só a Botânica do Brasil que dá tanto presente assim LA Esse produto eu assino embaixo E é muito bom Se você quer mais produtividade para o seu rebanho leiteiro Use Lactoprus, faça como eu Lactoprus é muito bom E quem produz é a Dalkin Nosso grande parceiro por todo o Brasil Sensacional Nós estamos usando na fazenda No nosso rebanho leiteiro Lactoprus E ele provou que realmente produz muito mais Use Lactoprus, faça como eu Está venda em todo o Brasil E eu posso assinar embaixo Agosto é o mês da economia na Havan Toda loja com descontos imperdíveis E em 10 vezes sem entrada e sem juros Nesta semana Garrafa térmica a pressão termolar de R$ 69,90 Por apenas R$ 29,99 Panela de pressão black 4,5 litros de R$ 109,90 Por apenas 10 vezes de R$ 5,99 Isso mesmo 10 vezes de R$ 5,99 Condições que só a Havan faz por você E ainda a promoção pula-pula Clientes do cartão Havan Tem o primeiro pagamento só para outubro Havan Não tem crise para quem vende barato É muito bom ter a companhia de todos vocês aí Curtindo o nosso programa Amigos do Teodoro e Sampaio Que é feito com muito amor Com muito carinho Para toda a família Que gosta do nosso programa, né pai? Claro Muito bom Teodoro e Sampaio vem Chega para cantar Com o mito É Vamos cantar então uma moda boa Segura Vamos lá Amigos Desisto e me entrego Sou bandido e não nego Matador de corações Estou cansado de fugir Mãos pro alto Estou aqui É final das opções Fui cruel Fui bandoleiro Fui xerife Pistoleiro Tinha a chave da prisão No meu peito No meu peito Viver Pistoleiro Preso pro resto da vida Hoje estou aqui Pode algemar Pode me jogar Nas grades da sua prisão Tens autoridade Me condene Pise no meu coração Agora Agora sou um réu apaixonado Me tortura e faz de mim o que quiser Quem fazia e desfazia no passado Hoje encontra dominado Pelo seu amor Pelo seu amor Mulher Sentimentos machuquei De amor eu só brinquei São promessas esquecidas Tantos amores fiz sofrer Condenado a viver Preso pro resto da vida Hoje estou aqui Pode algemar Pode me jogar Nas grades da sua prisão Tens autoridade Me condene Pise no meu coração Agora sou um réu apaixonado Me tortura e faz de mim o que quiser Quem fazia e desfazia no passado Hoje encontra dominado Pelo seu amor Mulher Amigos de todo o Brasil Chegamos ao final de mais um Amigos do Teodoro e Sampaio Um abraço do Teodoro Abração do Sampaio Fiquem com Deus meu povo E até o próximo domingo Se Deus quiser Marcelo Teodoro Acabou o programa Nós estamos indo embora Mas você já sabe Semana que vem Temos compromisso marcado aqui No Amigos do Teodoro e Sampaio Tchau gente E até Se Deus quiser O próximo programa Tchau, tchau Compadre, compadre, comadre, lá vem mais pimenta no zóio do povo Amigos do Teodoro e Sampaio Oferecimento A van é tudo de bom Slipstar O colchão de uma vida nova TchauTchau, tchau Obrigado.